Olá, eu sou José Luiz. Hoje você vai aprender mais um pouquinho sobre Excel. Na última aula eu passei como criar um sistema de vendas. Hoje eu vou ensinar aqui como criar um sistema de parcelas. Eu vou aqui no A2, deixa eu aumentar o zoom. Fica mais fácil para você acompanhar. Eu vou cadastrar aqui produtos, valor. Esse aqui não vai ter aí o QTD. Ou vamos pôr um QTD para ficar mais bacaninha. Bom, se precisar a gente inclui o QTD depois. Aqui eu vou colocar N parcelas e aqui valor parcelas. Bom, vamos ajeitar aqui. Vocês já aprenderam aí. Bom, aqui eu vou mesclar. Eu vou chamar de sistema de parcelas. Também já vou renomir a planilha aqui embaixo. Sistema de parcelas. Escolhi aqui uma cor. Colocar esse vermelho. Como que vai funcionar? O sistema de vendas lá já fez o cálculo. que o cara ia levar, por exemplo, um sofá. Colocar aqui um sofá completo. Sofá completo... Sei lá. Laura. Vamos supor que essa seja a marca. Então, esse sofá completo lá, né? Se o cara for levar um, dois, não sei. Ele vai pegar lá do sistema de vendas e vai jogar o valor aqui para a gente, né? Isso a gente vai aprender depois. Por enquanto, a gente vai colocar manual. Vamos supor que o valor desse sofá aqui seja 1.622, vírgula... É... 1.622, vírgula... Não, 50. Vamos colocar aqui. Vamos transformar, né? Essa coluna B em real aqui. Número de parcelas. Vamos deixar para depois, para colocar aqui. Aqui eu vou colocar o valor da parcela. Então, eu vou colocar o sinal de igual, né? Para começar a fórmula. Eu quero pegar o valor barra, né? Que é dividido, né? Pelo número de parcelas. Olha lá. Por enquanto, está esse erro aqui. O cara quer dividir esse valor. Ele vai perguntar para o vendedor. Quanto fica em duas vezes? O vendedor vai colocar em duas vezes. Fica duas de mil... É... Fica duas de... 850, né? 811, 25. Hoje eu estou bem para caramba, né? Estou bem ligadão, hein? Vocês estão vendo, né? Aí o cara vai falar... Não, mas... Vai ficar pesado para mim. Quanto fica em três vezes? Em três fica... Né? 540. Quando dá esse erro aqui, pessoal, de aparecer muito valor, né? Após a vírgula. Nós vemos aqui, ó... Nós temos o diminuir casas decimais, ó... O correto é deixar duas. Aí o cara vai falar... Um... 540. Talvez eu consiga, mas não é certeza. Então vamos ver em quatro vezes. Opa! Quatro vezes eu acho que eu já consigo pagar. Mas o cara vai falar assim... Não, mas eu vou levar mais coisa, hein? Dá para parcelar isso aí em dez vezes? Porque eu vou levar... Aí também outras coisas que eu estou precisando. Aí fica em dez de... 162. O cara já vai ficar feliz, né? Vai ficar mais leve aí para ele pagar mensalmente. Aí ele vai falar... Pô, já que vai ficar barato o sofá... Eu preciso levar aí também... É... Um... Deixa eu ver o que o cara precisa, né? Que era algo que tem um bom valor. Vamos pegar aqui uma TV, né? Pegar uma TV... Ele já quer uma... 65 polegadas, né? Vamos colocar aqui uma marca... LQ, ó. Essa TV de 65 polegadas. Não está muito barata, né? Vamos colocar aqui que ela está... 3 e... Esse modelo que ele escolheu. É... A fórmula. Pessoal, eu não ensinei isso para vocês ainda, ó. Mas se você vir aqui, ó. E arrastar... Ele copia a fórmula do de cima. Aí é só vir aqui agora e jogar o número de parcelas. Aí o cara vai falar... Opa, joga 10 aí também. Olha lá. Aí já vai ficar aqui para ele, né? 10 parcelas de 360. Aí ele vai querer saber... Mas e o total? Total... Total final. O total final, né? Nós vamos somar este valor com este. Olha lá. Ele vai pagar por mês 522, né? Vamos transformar isso aqui em moeda. Vamos transformar isso aqui em moeda também. Aí o cara vai falar... Vixe, 522. Talvez não vai dar. Joga 11 parcelas lá na TV. 489. Opa, aí está tranquilo. Então a TV vai ser em 11 parcelas. E o sofá vai ser em 10. Então para o cara aí já fica mais leve, né? Lembrando que a gente mesclou tudo aqui, né? Eu vou desmesclar. Não sei se é assim que fala, né? E vou mesclar novamente. Olha lá. Esse canto aqui, né? Nós vamos colocar aqui uma cor de fundo. Vamos escolher uma cor bacana aqui também. E aí Não sei se vai ficar bonito, mas vamos colocar aqui um laranja. Olha lá, ficou razoável. Lembrando, né? É interessantíssimo você selecionar tudo e colocar a opção todas as bordas, né? Fica bem separadinho. E o seu sistema aqui já está funcionando, né? Vai jogar ali o produto, o valor, quantas parcelas o cara quer e aqui é só arrastar a fórmula. Vamos fazer só mais um teste? Então vamos cadastrar aqui, aí ele vai levar também um telefone sem fio marca Tele-lux. Espero que não exista essa marca, né? Esse telefone está custando aí 125. Aí a gente joga aqui quanto ele vai querer de parcelas, né? Ele vai jogar duas. Só que não vai mudar aqui, né? Porque a gente não vai ter somado esse. Aí é só clicar ali, colocar um maisinho no final. E vai clicar aqui, ó. Aí ele vai falar de novo que vai pesar pra ele. Aí você vem aqui na TV e coloca 12 parcelas. Aí ele vai falar, vixe, ainda está ruim. Eu estou parcelando na TV porque é o mais caro, né? Então vamos parcelar aqui também o sofá. Vamos colocar 12 aqui no sofá também. Aí, aí ele já vai gostar do valor, ó. Então, a loja fez mais vendas. O cliente gostou porque é um valor que ele consegue pagar. Então, é um sistema aí bem interessante, né? E fácil de fazer. No final, pessoal, a gente vai juntar todos. O de vendas, o de parcelas e os próximos aí que nós vamos fazer num sistema só. Você vai aprender a criar um sistema completo aí que pode ser usado aí em qualquer loja, né? Qualquer, é, qualquer tipo de loja vai dar pra usar. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, né? Isso ajuda bastante o canal. Clicar no sininho aí embaixo também, né? Pra toda vez que a gente postar alguma coisa nova, você ser avisado. E também, né? Se inscrever no canal, ainda quem não é inscrito. Então, a gente vai ficando por aqui e valeu. Ah! Estava esquecendo de um detalhe. Eu vou deixar esse arquivo aí na descrição também pra vocês poderem baixar. Ok? Ah, agora sim. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti